O vivo, o vivo é o que eu sou de mim Não vou participar, não vou entender o bem Ó Deus, abra a porta para mim Ao lugar que só vai me treinar Leva-me a Deus, Senhor, no meu coração O vivo é o que eu sou de mim Protege-me, leão da tribo de jantar Eu não vou participar, não vou entender o bem Ó Deus, abra a porta para mim Ao lugar que só vai me treinar Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, abra a porta para mim Ao lugar que só vai me treinar Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, abra a porta para mim Ó Deus, abra a porta para mim Ao lugar que só vai me treinar Leva-me até o centro do teu coração Leva-me até o centro do teu coração Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, ó Deus, abra a porta para mim Ao lugar que só vai me treinar Leva-me até o centro do teu coração Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, ó Deus, abra a porta Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, abra a porta Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus Obrigado.